Agora gente, vamos continuar com o assunto da artrose. A gente tá falando de artrose, né? E você sabia que a fisioterapia é a forma mais eficaz de tratamento pras pessoas que sofrem com essa doença? Porque ela alivia, ajuda a aliviar a dor, melhorar a mobilidade, reduz a rigidez, fortalecer os músculos ao redor da articulação afetada. E por isso, pra explicar como é que funcionam essas formas de tratamento, a gente tá recebendo aqui no nosso estúdio, no nosso programa, a fisioterapeuta especialista em dor pelo Hospital Albert Eisen. É a Luana Parente, já tá sentada aqui no sofá pra conversar comigo. Tudo bem, doutora? Deixa eu cumprimentar você. Seja muito bem-vinda aqui ao nosso programa. A gente tava ali, né, tendo um papo com o doutor. Ele tava falando sobre os pontos, já quando a gente já chega assim no estágio que precisa de cirurgia, que já não tem muito o que se fazer, né? Já tá ali numa situação delicada. Mas tem algumas formas de prevenção dessa doença pra gente evitar chegar nesse estágio? Sim. Primeiro, tem que desmistificar. A artrose, todo mundo vai ter numa certa idade. É sério? É sério. Não tem o cabelo branco. Não gostei de saber disso. Tem cabelo branco, arruga. Nossa. Do mesmo jeito, dentro do corpo tem a degeneração. Só que o que acontecer? O que que não pode acontecer? Você deixar a artrose chegar no estágio cirúrgico. Através da fisioterapia, que é tratamento ouro pra artrose, o estilo de vida, exercício, terapia manual, que no caso eu atendo com a osteopatia. Tudo isso vai prevenir a dor, que é um dos principais sintomas, e a limitação funcional de cada articulação. E o que é a osteopatia que você citou aí, doutora? A osteopatia é uma técnica de terapia manual e avaliação e tratamento que usam as mãos para tratar disfunções e restrições de movimento articular, ligamentar, muscular, até visceral. E aí, essa é a forma preventiva que a gente está falando? Isso já é preventivo, quando o paciente já chega com limitação e dor. Certo? Agora, quando tem muitos achados radiológicos, a pessoa já chega com o exame, mas geralmente ela já vem com dor. Sim, já vem se queixando. Já vem se queixando. Mas tem muitas pessoas, assim, por exemplo, dependendo do caso, tem paciente que não precisa fazer o exame de imagem, tem e não sente dor. Então, não necessariamente quem tem artrose vai ter dor. Qual é a idade, assim, a gente está falando de prevenção, qual é a idade ideal para você já dar uma virada de chavinha e falar, eu tenho que procurar uma fisioterapeuta, está chegando aqui o tempo. Qual é o momento ideal de procurar esse atendimento, doutora? O corpo vai dando sinais. A gente usa o óculos, não é, para enxergar direito, só que o corpo vai dando sinais e a gente tem que ter esse feeling de saber a hora de procurar. Quando sente uma dorzinha, uma tensão muscular, sempre já ir atrás. Mas a prevenção tem que começar desde sempre. É atividade física, é exercício. Tem algum exercício que o pessoal de casa pode, assim, tomar o hábito de fazer, né? Você já está ali sentindo uma certa dificuldade, vou acordar aqui. Tem alguma maneira de você se exercitar antes de fazer as atividades? Sim. A atividade física, eu costumo falar, é a que você gosta. Então, não tem aquele tabu, mas, ah, para a artrose, eu vou fazer exercício de baixo impacto ou só hidroterapia na piscina, dependendo da fase do grau de artrose, não necessariamente você vai ter que fazer só exercício na piscina ou só fisioterapia passiva com a eletroterapia, que são aparelhos que a gente usa também. Mas o exercício é o que você gosta de fazer, que lhe dá bem-estar. Entendi. São vários tipos de artrose, como a gente estava falando com o doutor, mas tem aqueles que são mais comuns lá na sua clínica. Quais são os casos, os pacientes chegam com quais queixos mais comuns, assim, é no joelho, um dia é mais, assim, a artrose? A principal frequência e evidência de artrose é no joelho e segundo o quadril. Até tivemos o caso aí do presidente que fez a cirurgia, mas o caso dele já foi cirúrgico. Não avaliei, mas o que passou foi que já era caso cirúrgico. E principal queixa do paciente com artrose é a dor e a limitação de movimento, de atividade de vida diária, tudo isso influencia. Você citou aí o caso do presidente, né? Ele operou agora na última sexta-feira e, embora ele tenha operado, ele vai precisar também do auxílio de um fisioterapeuta, né? Como é esse acompanhamento, assim, no pós-cirúrgico, quando já chega essa fase? A fisioterapia já começa no hospital, de reabilitar. A analgesia, só que cada articulação, quando tem articulação do quadril, tem um protocolo específico para essa reabilitação. Ah, cada pós-cirúrgico tem causa, né? É, esse joelho, que tem que saber o protocolo certo para evoluir e não perder a amplitude do movimento de cada articulação. Voltei aqui com a doutora. A gente estava até agora falando, né, sobre essas diferentes formas de prevenção, tratamento também. E a gente tem um vídeo, né, doutora, para ilustrar, a gente pode soltar agora a produção? Que é um vídeo explicativo de como funciona esse tratamento, se você de casa tem curiosidade, quer entender. Dá para a gente colocar agora na tela esse vídeo? Ah, pronto. Pronto. Doutora, o que está acontecendo aí nesse momento? Ah, é um vídeo seu, né? É. Ah, é você atendendo na sua clínica, né? Onde fica a sua clínica, doutora? Eu atendo no The Office Tower, ali perto da Cândido Ferraz. É um prédio comercial. Ah, e aí você atendendo um paciente, ele estava com artrose, essa paciente? Sim, e essa paciente está com queixa de artrose no joelho, aí eu estou usando o Ultrassom, que é um aparelhinho que a gente dá para unir a tecnologia com a fisioterapia manual. Osteopatia, que é o tratamento manual. Olha só. Para liberar as tensões musculares. Sim, e aí eu vi que tem até uma espécie de laser? Tem, o laser também é muito indicado nesses casos para dor, analgésico, cicatrizante. E dura quanto tempo, assim, uma sessão dessa com a senhora que faz esse tratamento? De 40 a 50 minutos. E eu imagino que o paciente sai de lá renovado, né? Renovado, aliviado. Olha só, e ali já é um paciente que, qual é a idade média desses pacientes? Geralmente, hoje em dia não tem mais a idade, ah, eu só vou ter artrose a partir dos 40. A partir dos 40 já tem que observar. Porque, assim, tem a artrose que é idiopática, que a gente chama, que não tem causa conhecida, que geralmente é do envelhecimento. E as traumáticas, que no caso é dos atletas, às vezes tem muito excesso de treino, tem trauma, aí pode ocasionar mais rápido o processo de artrose. Olha, a gente tem uma pergunta aqui, obrigada, viu, pessoal que está interagindo aqui no arroba PGM, bom demais. É uma pergunta do Antônio Marcos, ele pergunta o seguinte, Bom dia, doutora, quem sofre de coxartrose, imagino que seja assim que falha, doutora, me corrija se eu estiver errada, tem cura ou pelo menos tratamento para melhorar as dores? Coxartrose. Eu imagino que ele está falando que tem artrose na região do cox. Ah, agora entendi. O cox é uma região do final da coluna, depois da lombar tem o sacro e o cox. E tem tratamento, tem tratamento para alívio de dores e melhorar a função, que é a funcionalidade. Agora, a artrose em si, a degeneração, ele tem que cuidar para não progredir, mas cura não tem, mas tratamento e viver livre de dores é possível. Por isso que é tão importante esse acompanhamento, né? Olha, dentro desse assunto também, mudando um pouquinho a chavinha, não falando só de artrose, a gente tem aqui na terça-feira um quadro que é dicas de exercícios para mobilidade. A gente tem um vídeo do Jonatas, né, Dani? Que ele é o nosso personal, né, que traz aqui para a gente alguns exercícios. Sempre ele traz uma temática diferente, mas hoje ele trouxe dicas de exercícios para mobilidade. Eu vou acompanhar aqui com a doutora, vou chamar ela para assistir comigo esse vídeo para a gente comentar depois. Roda aí o VT, produção. Fala, galera. Bom dia, bom dia. Estamos de volta com as nossas dicas de exercício físico. E hoje vamos fazer um trabalho de mobilidade, principalmente mobilidade do quadril. Vou te passar duas dicas para realizar em casa, para fazer essa mobilidade do quadril. Você que sente aquela dor no bar, aquele incômodo na região do quadril. Vou te passar dois exercícios que podem melhorar muito esse quadro de dor. Vem comigo! Então, o nosso primeiro exercício vai ser a mobilidade de quadril aqui, ó. Ajoelhado. Vou ajoelhar aqui, no caso, estou usando aqui uma BMX. Você pode utilizar o almofado, o travesseiro. Vou deixar um pé mais à frente, tá? Apoio as duas mãos sobre o joelho e vou jogar o meu quadril para frente. Tocando, jogando esse joelho para frente. Alongando o máximo possível essa cadeia anterior aqui. Eu vou para frente, soltando o ar. E volto, inspirando. Inspira, solta. Inspira, solta. Beleza? Vamos fazer duas séries de dez repetições para cada lado. E o nosso segundo exercício, nós vamos fazer a mobilidade do quadril Spyder. Eu vou ajoelhar. Vou ficar aqui em quatro apoios. Vou colocar um pé no lado da mão. Alongando bem o meu quadril. Vou tirar o joelho do chão. Solta o ar. E giro, levando esse polegar atrás. Inspira, voltando. Toco o portuguel ao chão. Solta o ar. E giro, levando a mão atrás. Ok? Então, essas foram as nossas dicas de hoje. De mobilidade. Você que sente dor no quadril. Tá beleza? Não esquece de seguir lá no Instagram. Comentar. Dar aquele like. E, Stefânia, estou te esperando mais tarde aqui para o nosso treino. Beleza? Tá bem. Vou dar o recado para a Stefânia. Viu, Jonathan? E aí, doutora? Esses exercícios de mobilidade também é uma forma de você se manter em movimento para prevenir também? Ajuda? Ajuda bastante. E isso depende da fase. Já na fase que está de artrite, da inflamação, algumas pessoas não vão conseguir. Mas faz o tratamento, a fisioterapia, a parte analgésica, medicação, tratamento conservador. E assim, consegue fazer, sim, esses exercícios. Bacana. E olha só, quem quiser tirar mais dúvidas com a doutora, marcar um agendamento, onde que a gente te encontra, passa o Instagram também para o pessoal. Ah, tá lá. Qual o seu Instagram, doutora? Luana Parente Underline Físio. Eu atendo no The Office Tower, ali na Jockey, e estou aguardando vocês. Perfeito. E como ela disse aqui, o quanto antes você se ligar nos sintomas, procurar uma prevenção é melhor, né, doutora? Com certeza. Viver livre de dores é possível. Perfeito. Pois, doutora, muitíssimo obrigada, viu, pela sua participação. A gente se vê em uma próxima...